Você provavelmente já deve ter assistido o filme Star Wars ou Guerra nas Estrelas e sempre lá é mostrado o negócio da força que os Jedi usam, que o lado negro, o lado sombrio usa a força e tem dois poderes lá e muito mais e a pergunta que eu quero te fazer, ou a pergunta que sempre faz isso tem alguma relação com a nossa atividade aqui no mundo real? lá é o mundo fictício, e aqui é o mundo real, existe a força no mundo real? existe, existe sim, não com esse nome, mas a gente pode usar ele se quiser a gente pode brincar em relação a isso, porque a força é energética no filme por exemplo, ela é definida como um campo de energia misterioso criado pela vida que une toda a galáxia e que se comunica com os indivíduos então a força é isso, e lá ela tende para o bem ou para o mal você pode usar a força para o bem ou para o mal e tudo é mostrado como é que você consegue mexer e manipular as pessoas a partir da força você percebe que no filme, o imperador lá quer que o Luke Skywalker fique com raiva, com ódio porque quer que ele vá para o lado sombrio da força é a mesma coisa no mundo real lembra que eu fiz uns vídeos agora, e o último foi sobre vampiros espirituais são pessoas, energias, são espíritos que estão tentando te influenciar levando você para um lado, o lado mais sombrio, querendo te manipular para o lado sombrio jogando ódio em cima de você, que você fique com raiva, pensamentos que poluem a sua cabeça você começa a ficar com raiva das pessoas, programas de televisão que influenciam a pessoa a ficar com raiva contra ladrão, bandido, assaltos, nossa televisão está uma porcaria, só mostra merda isso tudo são energias que vão chegando e a gente consegue utilizar isso a partir de um certo momento de ódio a gente pode explodir e fazer muita cagada como acontece no filme, e a gente também não consegue ser tão bonzinho o que é que no filme sempre fala para as pessoas fazerem? ter equilíbrio você tem que ter o equilíbrio, porque as duas forças vão chegar em você a má e a boa e quando você tende para um lado, mais espíritos daquele vai para perto de você é sintonia então, se você começar a ficar com muita raiva, com muito ódio puto com as pessoas, tudo está te desagradando vai atrair espíritos negativos e você vai pegar uma energia ou a força negativa para você e se você conseguir ter mais equilíbrio em relação a isso aí vem as energias mais positivas, espíritos melhores porque tudo é energia nesse universo e aí a sua energia vai te condicionar sobre os espíritos e as pessoas que vão estar mais próximas de vocês inclusive pessoas com muito sofrimento procuram pessoas com energias boas para ver se elas podem ajudar elas energeticamente às vezes sem elas mesmo saberem isso é a força o que tem no Star Wars também acontece na nossa vida real e aí e aí Legenda Adriana Zanotto